Diego Moreira leva apenas um minuto jogado na primeira equipa do Benfica até este ponto da temporada. Ainda assim, a competência do extremo no futebol de formação terá sido suficiente para convencer um tubarão europeu a avançar pela contratação do jovem jogador. Segundo o jornalista Januíji Longari, o AC Milan tem muito interesse em contratar Diego Moreira. O jogador, nascido em 2004, estará a ser seguido por outros clubes, segundo a mesma fonte, mas o AC Milan foi o único, até ao momento, a chegar-se à frente pela aquisição do atleta. Diz ainda a mesma fonte que o intermediário já entrou em contacto com o Benfica, sondando o emblema da luz. A resposta dos encarnados não foi, no entanto, divulgada. A notícia, no entanto, surge no dia em que o jovem português deixou a lista dos 20 finalistas do Golden Boy. Diego Moreira, de apenas 18 anos, leva 13 jogos na atual temporada, 7 na E-Liga, 4 na Youth League, um na qualificação da equipa principal para a Liga dos Campeões e outro na finalíssima intercontinental que o Benfica venceu ao PNROL. O contrato do jovem extremo expira em 2024. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.